E o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo ficou repleto de alunos da Rede de Ensino Municipal durante o lançamento do Conselho Estudantil. Com muita música, alegria e representação jovem, a Câmara Municipal sediou o lançamento do Conselho Estudantil. E o evento contou com a presença da fanfarra da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rui Blóin. Eu toco o trompete, que é um instrumento bem difícil, precede bastante embocadura. E também eu toco há aproximadamente dois anos. A nossa EMEF é localizada em Pirituba, então é localizada dentro da comunidade hoje, falando do Jardim São Telias. E é uma oportunidade das crianças saírem do seu ambiente escolar, saírem do seu ambiente também, dali daquele setor, tem crianças que nunca tiveram a oportunidade de estar em um ônibus, visitar o centro de São Paulo, um prédio como esse. Então, além da inclusão que a gente faz social, a gente está ensinando música para eles, está tirando das ruas. Com a proposta de debater e melhorar a educação e a estrutura nas unidades de ensino do município de São Paulo, o lançamento e primeiro seminário do Conselho Estudantil reuniu os jovens representantes das escolas municipais de São Paulo. Eu sou presidente do Grêmio há dois anos já, já é o segundo de mandato. Bom, eu acho que é uma importância geral para todos os alunos, principalmente o pessoal do Fundo de 2 na nossa escola, onde eles conseguem ter experiência com outras pessoas também, conseguir trabalhar em equipe, andar em equipe, e também alguns aprendizados, como aqui na Câmara, a gente está aprendendo bastante. A gente percebe que os alunos precisam, os alunos principalmente da periferia, que é onde eu estou, onde eu moro também, e onde eu atuo como professor, precisam de entender o que é a política, como o professor Carlos Gianazzi falou agora há pouco, não é a politicagem, mas a política, como que se faz política, e a gente faz política na rua, na escola, no bairro. Tenho escutado todos aqueles discursos e tudo mais, foi algo que me motivou a falar sobre as nossas escolhas, e principalmente sobre as nossas escolas. E como o nosso colega do Conselho Estudantil disse, de como os nossos adolescentes não são vistos na sociedade, não são ouvidos na nossa sociedade. A própria escolha do novo ensino médio foi feita totalmente sem a nossa escolha. Então, é algo que nós precisamos se preocupar. Mesmo que nós sejamos adolescentes, é importante que nós não desistirmos das nossas escolhas. Com a intenção de que os jovens tenham voz ativa, que sejam protagonistas da própria luta pela educação, e que reflitam sobre os desafios que enfrentam com a falta de investimento nas escolas públicas, o seminário gerou reflexão entre os alunos. E a mediação contou com o apoio do vereador Celso Gianazzi, do PSOL. Olha, trazer aqui as crianças, os adolescentes, aqui para dentro da Câmara Municipal, esse espaço que é um espaço do povo, para que eles possam fazer essa discussão da cidade, da escola. Primeiro começando da escola, vendo a cidade e a situação do país. Hoje estão inaugurando o Conselho Estudantil com os grêmios das escolas, que é para discutir as políticas públicas, porque é através da Câmara Municipal, onde são feitas as leis que mudam a vida das pessoas, que eles precisam participar.